É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí NJM, tá malandro, hein? DJ Digo Bitch, só Mandelão Bota no baile da 17, hoje é sexta-feira Cola lá no bega, hoje é sexta-feira Na brisa do docinho ela balança a noite inteira Na brisa do docinho ela vê até estrela O foco é o corpo e dólar, eu leva na brincadeira O foco é o corpo e dólar, eu leva na brincadeira Encosta lá no clube, mete mete a noite inteira Encosta lá no clube, foge, foge a noite inteira Encosta lá no clube, foge, foge a noite inteira Encosta lá no clube, mete, mete a noite inteira Hoje na 17 é Mandela, eu chamo as parceiras O Ney J.M. vai bater na sua traseira O Ney J.M. vai ir pro Ananipeta O Ney J.M. vai ir pro Ananipeta É mete, mete a noite inteira É mete, mete a noite inteira O Ney J.M. vai empurrar na sua traseira O Ney J.M. vai ir pro Ananipeta O Ney J.M. vai ir pro Ananipeta DJ Digo Beach Samanayá Rota no baile da 17, hoje é sexta-feira Cola lá no bega, hoje é sexta-feira Na brisa do docinho ela balança a noite inteira Na brisa do docinho ela beca até a estrela O foco, o foco é o golpe, dólar não leva na brincadeira Encosta lá no cúber, mete, mete a noite inteira Encosta lá no cúber, pote, pote a noite inteira Encosta lá no cúber, pôr e pôr a noite inteira Encosta lá no cúber, mete, mete a noite inteira Hoje na 17 é Mandela, eu chamo as parceiras O NJM vai bater na sua traseira O NJM vai empurrar na ripeta O NJM vai empurrar na sua traseira É met, é met, a noite inteira É met, é met, a noite inteira O NJM vai empurrar na sua traseira O NJM vai empurrar na ripeta O NJM vai empurrar na sua traseira O NJM vai empurrar na ripeta